Segura ele, nego. Segura, que a pegada é muito ruim. Olha aí, Jean, aqui o veaquim. Adivinha em que cagador eu estou? Adivinha em que cagador eu estou? Alguém conhece esse cagador aqui, ó? Tem esse cardeiro, tem a beira da grota. Olha, alguém conhece de quem é esse cagador? E esse aqui é o veaquim azul, ó. Ali dentro é uma toca, Jean. Ali dentro é uma toca, Jean. É sentinela dia 3 de maio, no Domingão. Bora, Capota e Rivaldo. Esse aqui é o veacão. Esse aqui é o veacão, só vai nos garranchos por cima. Bora, Dedé e Galego. É sentinela. Sessenta e... Sim, casulão. Vai embora, veacão, no cagador dos outros, Maciel. O que é isso, meu filho?